Muitos escritores e pensadores durante os períodos da humildade expressaram em suas obras o conceito do fortalecimento através do esforço e da dor, até seus pais provavelmente já falaram algo parecido, animações também, sem dor sem ganho, é isso que eu venho dissecar aqui nesse vídeo. Filósofos como Friedrich Nietzsche usou seu tempo para entender como ficamos fracos se evitarmos as dificuldades da vida, ele mesmo disse, O sofrimento entretanto é necessário para a formação do homem, todo homem de boa compreensão deve trilhar esse caminho, essas dores podem ser bastante penosas, mas sem dores não é possível tornar seu guia e educador da humildade, e coitado daquele que quisesse ser e não tivesse essa pura consciência. Podemos dizer que Nietzsche tinha uma personalidade forte, pois ele foi uma pessoa que passou por grandes sofrimentos durante a vida, já que ele sofria de doenças crônicas, para as quais não conseguia encontrar cura. Como ele escreveu em uma correspondência pessoal, a cada duas ou três semanas passo cerca de 36 horas na cama, em verdadeiro tormento, este inverno é o pior que já houve, é uma tensão tal a passar o dia que, a noite, já não há prazer na vida, e estou realmente surpreendido como é difícil viver, não parece valer a pena todo esse tormento. Mas o homem que escreveu essas palavras também afirmou que foi o seu sofrimento o ajudou a alcançar a grandeza como filósofo. Ele foi um exemplo de que, com a mentalidade certa, é possível suportar o pior dos infernos da vida, e voltar com mais profundidade de caráter, maior sabedoria e com maior capacidade de alegria. Guardem essa frase dele, para falar misticamente, o caminho para o próprio céu conduz sempre através da volupotricidade do próprio inferno. E no mesmo livro, ele também cita De tais abismos de sofrimento, regressa-se recém-nascido, tendo-se derramado a pele, com um gosto mais delicado pela alegria, com uma língua mais tenra para todas as coisas boas, com sentidos mais alegres, mais infantil e, no entanto, cem vezes mais subtil do que alguma vez se foi antes. É uma fase um pouco complicada, mas, ou seja, é a renovação, e isso está ligado ao assunto que eu quero introduzir nesse vídeo. A catarse A catarse significa, no dicionário, purificação e limpeza. É usado para falar sobre o estado de libertação psíquica que o ser humano vivencia quando ele consegue superar algum trauma, como medo, opressão e algo do tipo. Em outras palavras, a catarse pode ser resolvida como a evolução através do sofrimento. Assim, temos percepções mais refinadas sobre algo. Mas, também nesses momentos de reflexões por N motivos, podemos cair em conclusões enviesadas. Através dos poemas, percebemos que escritores utilizavam a escrita para chegar na catarse, como o Fernando Pessoa, e entre outros que expurgavam seus sentimentos através dessa arte. Quando olho para mim, não me percebo. Tenho tanto a mania de sentir, que me extravia às vezes ao sair, das próprias sensações que eu recebo. O ar que respiro, este licor que bebo, pertencem ao meu modo de existir. E eu nunca sei como hei de concluir. As sensações que a meu pesar concebo, nem nunca propriamente reparei. Se na verdade sinto o que sinto, eu serei tal qual pareço em mim, serei. Tal qual me julgo verdadeiramente. Mesmo antes, as sensações são um pouco ateu, nem sei bem se sou eu quem em mim sinta. Além de ser um meio de chegar na catarse através do poema, um jeito que você mesmo pode fazer na sua casa é usar a poesia como uma libertação. Além de você ter uma visão mais ampla de si mesmo, um jeito de tentar ver o outro lado de você. Principalmente quando lemos algo que escrevemos e já se passou bastante tempo. Através da pintura, o melhor exemplo que eu consegui achar foi o quadro de René Magritte. Que mostra um homem olhando a sua parte de trás através do espelho. No cinema a gente vê isso através dos personagens e histórias que servem para fazer uma crítica sobre condutas, pensamentos e movimentos. Assim mostrando uma outra visão que pode ser um pouco difícil de visualizar. Falamos da catarse na arte. Agora na religião, de forma bem simplificada. Em muitas religiões, se percebe a catarse como a purificação da alma, a libertação dela. É como se Deus deixasse em comunhão com ele. Pode ocorrer durante a oração, a canção ou até na confissão. O Reque, que também é chamado de Missa de Reque, é no caso uma missa da igreja católica para a alma de uma pessoa falecida. Como uma forma de repouso para ela. Na história de Death Note, uma das trilhas sonoras se chama justamente Reque. Mesmo sendo uma história japonesa, há muitas referências do ocidente. O cristianismo para ser mais exato. Nessa imagem utilizada na abertura anime, uma clara referência é a criação de Adão de Michelangelo. Mas eu não acho que o significado seja o mesmo. Como eu disse, aqui temos conceitos do oriente misturado com o ocidente. No lugar de Deus, temos os Shinigamis, ou deuses da morte. Se colocar no contexto do cristianismo, os Shinigamis de Death Note estariam mais para anjos caídos. Eles vivem em um lugar entediante que para o rio que é uma tortura. Eles precisam constantemente colocar nomes no seu caderno, para assim, de uma forma receber a vida de pessoas. Logo, é um ciclo que para não morrer, é preciso tirar a vida das pessoas. Isso parece mais um castigo e não um ato de um deus em si. Do outro lado, temos o protagonista dessa obra, o Light Agami, o homem que quer ser deus. Mas nós sabemos que nós humanos não podemos ser deus, não apenas por sermos limitados à morte, mas também somos revestidos pelos sete pecados capitais. A avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba. Ou seja, aos vícios mortais, o nosso próprio ego. Isso que eu disse, pode-se dizer que é simbolizado pela corrente que leva Light para baixo. Mesmo com asas, ou talvez um caderno da morte, ele pode tentar alcançar, mas ainda está preso nesse mundo. Logo no meio, temos o símbolo da maçã, que pode ser interpretado de duas maneiras. Que o Light está dando a maçã para o deus da morte, assim como podemos interpretar que a maçã está sendo dada para o Light. Essa incerteza de quem está oferecendo a maçã para quem, me parece simbolizar a relação entre Light e Ryuki. Ambos estão dando o que cada um quer. Light viu o poder divino. Ele provou e segurou em suas mãos. Muito parecido com a maçã do Eren. Prová-la teve suas consequências, já que a maçã foi o que o matou. Não as correntes, exatamente. Essas reflexões me fazem concluir como Light foi um herói trágico, por justamente ele ter sido bom e ter se tornado mal pela sua falha de caráter. Ele, de certa forma, foi corrompido pelo Death Note, sendo afetado pelo seu ponto fraco, que é o seu orgulho. O Light teve sua queda graças às suas próprias ações. O Aristóteles foi quem buscou entender sobre esse arquétipo. Para ele, heróis trágicos são indivíduos falhos que cometem, sem má intenção, grandes erros ou injúrias que acabam levando ao seu azar. No fim da obra, pelo menos na minha interpretação, Light teve uma epifania, um sentimento que causou a sensação de entendimento sobre os seus atos, sobre o que ele poderia ter sido sem o Death Note. Light Agami aprendeu através do sofrimento pela catarse. Assim, nós, o público, também chegamos ao nosso entendimento individual da obra. 4 Amém.